Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister, trazendo mais vídeo pra vocês do jogo Last Day. Bom gente, liberou o Drops de novo da Twitch, tá? Então se você não tá sabendo, já corre logo lá, assiste alguma live que tenha Drops On, tá? Eu tô vendo aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, ele tá com Drops On, ó, como vocês podem ver aqui, ó, Drops On, tá? Tem que tá Drops On, tá galera? Se não tiver, não adianta. E você pode botar lá, pode minimizar, fazer suas coisas, só tem que deixar a live rolando, você não precisa assistir. Você tem que deixar rolando, deixa lá, né? Beleza? Eu deixei aqui rolando o dia todo aqui, você tem que assistir no total 4 horas, e eu deixei rolando, fui fazendo outras coisas aqui. E, é, já peguei tudo, deixei pra resgatar com vocês, essa é a terceira vez, né, o terceiro vídeo que eu faço, resgatando. Eu vou resgatar aqui com vocês, eu quero resgatar agora, ó, vou resgatar tudo aqui, ó, eu vou abrir tudo com vocês, tá galera? Vamos lá, resgatou? Resgatou tudo, né? Deixa eu ver aqui, é, acho que resgatou tudo, galera. Resgatou tudo, beleza? Beleza? Ok, agora o que que eu vou fazer aqui? É, vou dar um corte aqui, bora lá pra tela do jogo, e vamos lá, vamos abrir todos os, os, esses drops aqui com vocês. Beleza? Bora! Fala galera, beleza? Voltei, já peguei, já caiu as premiações da Twitch na minha conta. Lembrando, tá galera, é, que dessa vez, é, demorou um pouquinho pra cair, demorou, acho que um dia, no dia, no outro dia caiu. Então, se o seu demorar de cair, não se preocupe que vai cair, beleza? Aí, ó, tá tudo aqui, ó, vou abrir com vocês, tá? Vamos lá, ó, primeiro, essa caixa de armadureiro, vamos ver o que que vai vir aqui pra nós. Vamos lá, ó, vamos abrir aqui. Ok, daí já tá dura. Ok, granada, bom, precisa de granada. Ó, roupa da SWAT, C4, ok, beleza. Vamos lá, sai daqui. Opa, foi mal, desculpa. Vamos lá, pacote do especialista, duas caixotinhas, lá. É de graça, né, galera? Então, de graça, tá injeção na testa, né? Ó, beleza, sem problema, é de grátis, então, tá bom. Vamos lá, pacote do mecânico. Pra mim, isso aqui, galera, não... Ó, peça de motor, é bom sempre ter, tá? Podia pegar o tanque da moto, né, mas... Vamos lá, show, fecha. Só duas. Ó, pacote da fronteira final. Isso aqui veio junto num drops, tá, galera? Não é a mesma coisa esse pacote salvador de Natal. Veja bem, esse pacote salvador de Natal, galera, é do evento que tá tendo agora, tá? Esse pacote fronteira final é da Twitch, ok? Então, vamos abrir aqui, ó. Caraca, velho! Quem me dera, bicho! Quem me dera pegar o holograma e essa moto aqui, ó. Essa... Ó, velho! Caraca, mano! É ruim, cara... T4, velho! Ah, que dó! Ah, caraca, velho! Caraca, eu peguei a moto, bicho! Caraca! Essa moto é irada, mano! Ela é muito bonita, essa moto, cara. Caraca, eu peguei a moto, velho! Holograma, galera, dá pra pegar lá no laboratório. Lá no necromante, aquele boss chato pra caramba. Ele dropa o holograma, tá? A mochilha do gatinho também queria pegar. É da hora essa mochilinha, o gatinho fica minhando, mas isso aqui a gente pode tá pegando mais pra frente. Caraca, a moto, velho! Mano, que top! Vamos lá! Caixa da Armeira, essa caixa é muito boa. Por que eu tenho 8? Porque eu peguei 5 no evento, então eu vou abrir só 3 com vocês, beleza? Essa caixa é muito boa, tá? Vamos lá, vou abrir só 3, tá, galera? Ó, Glock, atadura, podia vir granada, né? Olha, lança granada, atadura. AK-47 e granada, boa! Ok! Tá bom, galera. O que acontece? Por que eu não vou abrir? Por que eu não vou abrir tudo? Porque, galera, eu junto todas as caixas do evento, a caixa, porque nem essa caixa do Elite, a caixa de armeiro, e abro tudo no final do evento, beleza? Só tô abrindo somente as caixas que eu ganhei no... aqui no... na Twitch, tá? Ó, vou pegar logo essa motoca aqui, vou pintar ela. Eu acho que só... acabou! Só tem mais a última aqui, né? Que é a... os... aqui, ó... os... projetos... Cara, quem me dera é vindo facão, velho. Ah, velho... droga, mano. Poxa! Vamos lá, vamos pegar... vamos pegar tudo aqui. A maioria deve estar... deve ser repetida. Eu pego e troco lá no... no bunker, tá? Acho que acabou, galera. Ó, pacote de Natal, a caixa de armeiro aqui, isso é do evento. Só confirmar se eu peguei tudo. Acho que eu peguei, tá? Todas as caixas, todos os prêmios do drop da Twitch eu peguei, peguei, tá? Peguei, não tem mais nada aqui. Então, vamos ver aqui as... vamos ver as modificações. Repetida, 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 repetida. É, mas também não vou usar mesmo. Galera, vamos pintar essa motoca aqui? Deixa eu só confirmar aqui, ó. Tudo repetido, ó. Vai lá pro bunker. Vamos pintar essa motoca? Rapaz, essa moto, ela é, pra mim, pra mim, é a mais bonita do jogo. Pra mim, tá, galera? Caraca, que top, velho. Não acredito que eu peguei a moto. Poxa, eu queria tanto pegar a modificação roxa do facão, galera. Já terceiro, terceiro drop que eu pego e não vem a modificação roxa. Mas não tem problema. Não tem problema. E uma hora eu pego. Vamos lá, vamos pintar a motoca? Claro, deixa eu ver aqui a garagem. Vamos pensar, vamos pensar, precisar de tinta? Às vezes nem precisa, né? Deixa eu ver aqui. Cadê ela? Cadê? Cadê? Uai! Hã? Oi? Hã? Galera! E a lá, mano, a Kephi me trollou, mano! Uai, gente, eu ganhei! Aqui! Uai! E a lá, galera, a Kephi me trollou, mano! Eu ganhei a moto, mas não tá disponível pra pintar. É, galera. Kephi me trollou, tá? Vocês viram que eu ganhei? Ainda bem que eu gravei. Ainda bem que eu gravei. Eu vou tirar um print, vou mandar pra ela. Tá? E tá aqui, ó. Eu ganhei a moto. Essa moto aqui, ó. E não tá desbloqueada pra mim. Primeira vez que isso acontece comigo. Tá? Eu não vou reclamar, galera. Porque eu sei que acontece, já aconteceu com outras pessoas, alguma coisa relacionada a isso. E... Mas eu vou mandar pra ela o suporte. E vou falar que eu ganhei a moto, tá? Só que a moto não veio pra cá. Tá? Ó. Aqui, isso aqui são as motos que eu tenho. Beleza? Já pintei. Isso aqui eu não pintei. Agora, achei engraçado que a moto... A que eu ganhei não tá desbloqueada. Olha só. Não tá desbloqueada. Mas, enfim. Não tem problema, galera. Eu vou mandar... Vocês viram que eu ganhei. Vocês são de prova. Eu vou mandar pra ela. Eu vou tirar o print daqui do vídeo. Eu vou mandar pra ela. E... Eu vou falar. Eu ganhei a moto e não tá desbloqueada pra mim. Tá? Então, galera. Tá aí, ó. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa qualquer coisa. Tá? Essas modificações aqui eu vou tá aguardando. Pra quando for lá no bank, eu vou tá... Eu vou estar trocando, né? Beleza? Então é isso daí, galera. Infelizmente não foi dessa vez. Não veio a modificação do facão. Mas toda vez que tiver o Drops, eu vou gravar pra vocês. Pra ver quando que a gente vai pegar essa modificação do facão. Beleza, galera? Se você não pegou o Drops, corre lá. É simples. É fácil, tá? Você tem que ir na Twitch. Você tem que estar cadastrado. A sua conta da Twitch. Tem que ser o mesmo e-mail da conta do seu jogo Last Day. E você deixa rodando lá. Você tem que assistir 4 horas direto. Você não precisa... Ah, a gente precisa ficar assistindo. Não precisa ficar assistindo. Deixa lá. Minimiza. Vai fazer suas coisas. Deixa rolando a live lá. Quando der as 4 horas, você pegou tudo. Você desliga e vai ser feliz. Beleza, galera? Tamo junto. É isso aí. Live hoje, às 18 horas, hein? Temporada de Natal. Ho, ho, ho. Beleza, galera? Tamo junto. Até a próxima. Fique com Deus. Um abraço. E fui! Tchau, 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 tchau.